Hoje a gente vai tocar agora a música que tá no meu bicho, que é Tessa da Noite, que é uma besteira do meu canal do Tunes. Caixa, pé e chão, se encontro. Hoje a gente vai cantar em um beijo, usando a boca e mandei Flo. Joica, meurna, casa feche Quando penso nela Devei cada Frau ou Enzo Quando morre, eu amo, fico, 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 fico Quando eu penso nela, vivo pra cantar Eu te acho que eu reforço, fico, 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 fico Eu te � ausgeo e falo com o boca اورou Eu te amo, fico, 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 fico Eu vou te deixar mal pra cantar Eu te douAlly Quant age, eu fico, fico, fico so